Boa noite, pessoal. Agradeço quem está aqui hoje. Hoje é a nossa última apresentação aqui dos Speed Talks. É a nossa 15ª edição. E hoje a gente trouxe o Rafael, nosso acadêmico advisor aqui do grupo, para poder fazer uma apresentação para a gente. Então, muito obrigada, Rafael, de novo, por poder estar aqui com a gente. E essa apresentação vai ser gravada e estará disponível na nossa página do YouTube. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. É com você, Rafael. Beleza, pessoal. Deixa eu só colocar aqui as coisas para apresentar. Aparecendo aí, Nadine? Tá. Maravilha, então. Pode falar? Começar? Pode. Só não colocou a apresentação na tela só, Rafael. Ah, já coloco daqui a pouquinho. Ah, então tá. Pode começar com você. Então, vamos lá, então. Coloca aqui para cronometrar, né? Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem aí na medida do possível. Todo mundo física e mentalmente são, né? Também na medida do possível e dentro das limitações. Então, hoje aí, fico muito honrado em poder finalizar e fechar essa sessão de lives aí, de talks do Student Chapter lá da Unesp, né? Onde eles têm, talvez, a infelicidade de me ter ali como um advisor, né? Mas, enfim, a gente vai levando na medida do possível. Antes de mais nada, eu agradeço muito aí a comissão, a coordenação do Student Chapter por fazer o convite. Tá bom? Fico sempre muito feliz em poder participar e sempre estar disponível aí, presente nas atividades do capítulo estudantil da Unesp. E podem contar aí comigo sempre que vocês precisarem, beleza? Seguinte, então, pessoal. Hoje a gente vai dar, fazer um pequeno overview aí pela província de Alta Floresta ou, então, a depender do livro, do artigo que vocês, eventualmente, vierem a ler ou se deparar. Ela também pode estar designada como província Juruena Telespires. O importante que é que, independente do nome da província que a gente vai tratar, o que vocês venham a se deparar, a gente vai fazer um overview ali, em especial pelos depósitos que o grupo de pesquisa tem estudado, principalmente ali em relação às principais características geológicas que esses depósitos têm nos mostrado e, consequentemente, a gente consegue interpretar ali alguns fatores, algumas associações e, principalmente, os seus respectivos modelos genéticos. Beleza? Então, vou parar para apresentar. Imagino que seja tudo tranquilo por aí. Está aparecendo aí, Nadine? Está sim, certinho. Então, vamos lá, então. Então, como eu comentei, pessoal, boa noite a todos, né? Nem lembro se eu cheguei a me cumprimentar adequadamente com vocês, mas boa noite. E hoje, então, a gente vai comentar um pouquinho aí sobre os sistemas ou, então, os depósitos auríferos magmáticos e hidrotermais lá da província Juruena-Telespires ou província mineral de alta floresta e vai comentar, né? Será que seriam esses sistemas aí tipo pórfilo, epitermal? O que a gente pode dizer em relação, em função a todos os atributos geológicos que a gente tem estudado desde então? Para quem não me conhece, eu sou docente, atualmente sou docente da Universidade de São Paulo, da USP, ali em disciplinas de recursos minerais, geologia econômica, gênesis de depósitos, exploração mineral, mas antes de assumir a minha vaga lá na USP, eu fui professor por cinco anos na Unesp de Rio Claro, onde eu lecionava ali geologia econômica e mapeamento 2, né? Depois disso, então, vamos começar aí, né, pessoal? Seguinte, quando a gente fala da província de alta floresta, ou então a província de Uenateles Pires, é muito importante a gente destacar que a sua importância, ou pelo menos ela passou a assumir uma importância no cenário mineral brasileiro, ali no final da década de 70, até meados, ali mais ou menos a metade da década de 90. Então, esse período em especial foi o auge da mineração aurífera ali na província, de uma forma que, nesse período e desde então, ela tem acumulado aí uma produção de ouro na ordem de 150, 140 toneladas, e essa produção, desde lá do começo, ela é basicamente oriunda por conta da atividade garimpeira, certo? Em um primeiro momento, por conta de atividade garimpeira, de garimpos, que ocorriam ali meio que de forma, entre aspas, caóticas ali na região, e mais recentemente, com a legalização da lavra garimpeira e tudo mais, em especial, a organização de muitos garimpeiros em uma associação, uma cooperativa de garimpeiros, eles têm desempenhado esse papel em explotar essas ocorrências e essas mineralizações auríferas lá na província. Todo caso, é bastante interessante que essa atividade garimpeira, ela basicamente, ela se respalda, ela se foca, tem se focado, em ocorrências, em depósitos de pequeno porte, normalmente ali na ordem, então no máximo de 5 toneladas de ouro contido, e normalmente as ocorrências, elas perfazem, aí elas apresentam teorias moderados a alto, normalmente de 1, de 2, que podem chegar até 4, 5, 6 gramas por tonelada de ouro. E o interessante é que a grande maioria das ocorrências, dos depósitos e das mineralizações auríferas da província, elas ocorrem espaçadas espaçadas ao longo de um cinturão de direção NWSE, que a gente chama, tem denominado o nome desse cinturão estrutural, certo? De cinturão Peru Trairão. Então, é o seguinte, pessoal, como se fala dessa província aí da Juruena Telespires ou província mineral de Itaú Oeste, ela ocorre na porção sul do Crato Amazônico, que é essa região aqui onde o círculo está girando aqui, tá bom? Nessa região, ao sul do Crato Amazônico, ela é também a região ali do extremo norte do estado de Mato Grosso. Então, lá nessa região que normalmente compreende cidades de Nova Guarita, Peixoto de Azevedo, Mato Pá, Terra Nova do Norte e tudo mais, são as regiões, são os municípios, na verdade, onde boa parte dessas mineralizações se concentram, em especial, onde as atividades do grupo de pesquisa, elas têm se desenvolvido desde então, certo? Mas o interessante é que nessa porção, ao sul do Crato Amazônico, a província, ela vai ocupar, independente do modelo tectônico adotado para o Crato Amazônico, se é o modelo proposto por Santos e colaboradores de 2006 para cá, e recentemente também atualizado, ou o mais conceitual e tradicional, que seria de Tassinari e Macambira de 1999, o que se observa? Que independente do modelo que se adota, a província normalmente ocorre em uma zona ali de limite entre duas províncias geocronológicas, ou então entre duas províncias ali geocronológicas estruturais, de tal forma que, se a gente se deparar ou se respaldar no modelo de Santos e colaboradores, a província estaria ali localizada, endereçada, entre as províncias Tapajas Parima e Rondônia-Juruena, que datariam de um intervalo de 2,1 até 1,54 giga-anos. Entretanto, se a gente considerar o modelo de Tassinari, a província estaria ali incluída entre as províncias geocronológicas de Ventuário Tapajós e Rio Negro de Uruena, que estariam aí no intervalo de 1,95 até 1,55 giga-anos. O interessante, que a gente vai perceber, inclusive aqui ao longo da apresentação, que independente do modelo se de Santos e de Tassinari, que são os mais tradicionais, os mais conhecidos e difundidos, essa província, ela tem, ela tem sido observada, discutida e interpretada como derivada de processos aí de acreção continental, processos de magmatismo, vulcanismo, vinculados e atrelados aí a regiões de subducção. A gente vai comentar sobre isso também um pouco ao longo da apresentação. Então, dentro desse, dessa região marcada aqui em amarelo ali ao sul do Crato Amazônico, a gente vai conseguir se focar um pouco melhor na província e tentar ter pelo menos ali uma ideia principal de como está organizada atualmente o contexto geológico da província, como que está organizada essa geologia regional aí da província mineral de alta floresta. Então, as opções mais antigas da província, elas seriam ali correspondentes à província Aventuário Tapajós, principalmente dentro de um terreno que a gente denominaria atualmente, no caso, de domínio Peixoto de Azevedo e também ali um pouco da província Tapajós Parima, aqui mais ao extremo leste. Um pouco mais jovem, mais recente, agora dentro da província Rio Negro Juruena, a gente observaria a super suíte Juruena que seria ali a responsável por o maior evento de crescimento crustal da província independente se nós estaríamos nessa super província Juruena ou então ali no domínio Peixoto de Azevedo independente desses domínios a gente tem rochas todas derivadas por conta ali de associações de magmatismo de plutonismo de vulcanismo atrelado aí as zonas de subducção em especial essa super suíte de Juruena que ela seria responsável pelo evento de maior crescimento crustal e consequentemente de maior geração de crosta nesse segmento aí depois ainda um pouco mais recente teríamos ali algumas outras unidades mais plutonovulcânicas mais tardias mais fracionadas mais evoluídas e mais recentes também todo esse pacote plutono vulcânico nós teríamos aí basicamente algumas aí bacias sedimentares de idade paleozoica e de arcabouço tectônico intracratônico tá bom o interessante o que a gente observa em todo esse panorama que a gente consegue observar em mais ou menos em quatro domínios geológicos principais para essa província mineral de alta floresta aquele primeiro domínio mais antigo relacionado ali ao domínio Peixoto de Azevedo ele teria sido gerado por conta de um magmatismo de arco continental ali no intervalo de 2.03 até mais ou menos 1.98 giga anos certo modo intrusivo essa suíte temos aí um novo magmatismo também de arco só que também um pouco agora mais fracionado mais evoluído até um ambiente pós-orogênico inclusive que seria respaldado pela suíte Juruena que ela comentei que seria responsável pelo maior evento de crescimento crustal da província esse magmatismo em especial ele estaria ali intervalado de 1.98 até 1.96 giga anos mais ou menos e é interessante que nesse núcleo aí plutônio vulcânico a gente também pode encontrar algumas remanescentes algumas unidades com deformações locais associadas também e o último evento magmático da província seria o magmatismo de rift intracontinental magmatismo ali mais alcalino mais fracionado e evoluído cujas idades estariam ali mais ou menos centradas num eixo de 1.78 a 1.77 giga anos e como eu comentei anteriormente tudo isso recoberta todas essas unidades plutônio-vulcânicas aí recoberta por sedimentares clássicas cujas idades elas estão mais ou menos ali em torno de 1.38 giga anos então então esse é o panorama principal da província em termos regionais o interessante é falar que essas duas unidades então esses dois eventos magmáticos mais antigos vinculados ao magmatismo de arco seja ele um arco em construção ou então um ambiente pós-orogênico ele seria um típico magmatismo calcio-ocalino tipo I e depois esse magmatismo teria evoluído ou então se sucedido por um magmatismo de rift intracontinental do tipo A alcalino e tudo mais então nesse nessa história toda a gente vai se respaldar basicamente pessoal nesse setorzinho aqui nessa porção de estar esse essa figurinha aqui esse quadrilátero aqui nessa porção leste da província dentro do domínio Peixoto de Azevedo que é onde inclusive a grande maioria dos depósitos e ocorrências auríferas elas têm se concentrado na então quando a gente enfoca esse cenário aquele contexto vai para uma geologia um pouco mais local a gente percebe também essas mesmas manifestações magmáticas essas mesmas manifestações vulcânicas herdadas do regional que a gente consegue organizar inclusive a nível mais local em quatro eventos geológicos principais que são aqueles que eu comentei anteriormente não vou entrar aqui em miúdos em detalhes em cada uma dessas unidades porque o importante ao menos é a gente saber o contexto geológico o contexto o arcabouço geotectônico magmático e vulcânico que foi responsável pela construção e hierarquia das rochas aí da província ok então dentro desse ambiente que a gente acabou de descrever a gente tem inúmeras ocorrências auríferas certo principalmente aurífera existe algumas ocorrências de chumbo algumas ocorrências de ali de cobre também mas a província em si ela tem uma especialidade aurífera intrínseca assim então quando a gente observa esses depósitos auríferos na província a gente consegue destacar duas tipologias dois grupos principais de depósitos e de ocorrências primeiro depósito que foram os primeiros lavrados por garimpeiros ok foram os depósitos aí secundários foram os depósitos de plácer senozoicos que ocorrem ao longo dos aluviões dos principais rios da região certo então esses depósitos atualmente em explotação também foram os primeiros da província que foram focados que foram alvo aí de busca pela atividade garimpeira e eles persistem inclusive até hoje em número bastante significativo só que lá no comecinho década de 70 década de 80 esses depósitos começaram entre aspas aí se exaurir tal que os garimpeiros começaram a migrar buscar as suas fontes primárias de forma que hoje nós também temos os depósitos primários primários na região que são basicamente sistemas hidrotermais que ocorrem na forma de veios que ocorrem na forma de disseminações em rochas e unidades graníticas ou então ao longo de filões o importante ou interessante é que lá na província a gente tem esses dois tipos principais depósitos os secundários que são os pláceres senozoicos e esses primários que vão ser o objeto aqui da nossa conversa de hoje que são esses sistemas hidrotermais a princípio datados do paleoproterozoico ok então a gente vai fazer um overview aí ao longo desses depósitos primários ok então quando a gente fala desses depósitos primários o importante ou pelo menos o interessante é que a gente tem conseguido organizá-los em quatro tipos principais esses quatro tipos aí principais de depósitos basicamente relacionados ao que ou pelo menos respaldados pela paragênese do minério dele e pelo estilo e tipo da mineralização é uma mineralização disseminada é uma mineralização em veio ou em filão e essa mineralização está em apresenta qual paragênese mineral tá bom então com base nesses principais atributos geológicos a gente conseguiu organizar organizá-los em quatro grupos principais um primeiro que seriam os depósitos disseminados de ouro com alguma coisa de cobre associado o cobre não é economicamente explotado na região ele ocorre como fases ali secundárias minoritárias vinculadas a paragênese do minério geralmente como pirita pirotita mas principalmente ali cálculo pirita ok temos também os depósitos filonários que são depósitos encaixados em filões ao longo de zonas de cisalhamento locais e regionais que afetam tanto rochas do embasamento ou então alguns granitoides foliados temos também uma terceira categoria que são os depósitos venulares que ocorrem ao longo de veios ok de ouro mais ou menos cobre e molibdênio eu não vou focar nesse depósito ainda porque o principal trabalho focado desenvolvido nessa classe aí nessa tipologia de depósito está em processo de finalização tá bom então a gente não vai focar nesse estilo de mineralização especial mas a gente vai focar nos outros três cujos dados já estão disponíveis já estão aí de fácil acesso a leitura e divulgação inclusive e um quarto grupo de depósitos são aqueles depósitos também venulares que ocorrem ao longo de veios porém o minério aurífero também ele está relacionado ali a concentrações bastante significativas de chumbo de zinco ou seja de metais base com alguma coisa de cobre relacionada beleza então a gente vai comentar um pouquinho das principais características geológicas desses grupos de depósitos e vamos começar aí por aqueles sistemas de ouro que estão controlados por zonas de cisalhamento então esses depósitos auríferos encaixados aí que se hospedam em zonas de cisalhamento essas zonas de cisalhamento normalmente afetam rochas do embasamento que são rochas ali de composição granítica lá do senso ou então alguns granitoides também do embasamento e portanto folheado ou então alguns outros granitoides indeformados ok porém de idade mais antiga o interessante é desde embasamento até todos esses granitoides eles apresentam um intervalo de idade ali de 2 giga anos até mais ou menos 1.95 giga ano e as características petrogenéticas dessas rochas indicam que elas teriam sido geradas a partir de um magmatismo cálcio-alcalino do tipo I embasamento e granitoides mais variadas aí a gente vai focar agora um pouquinho nesses depósitos filonários aí não vou entrar no nome específico dos depósitos porque eu acho que não é tão importante o interessante é a gente saber as características que eles partilham aí ok então seguinte em termos de hospedeiras então quais são as principais rochas que hospedam esses depósitos que estão encaixados em zona de salhamento ou então ali estruturalmente controlados ao longo de filões nós vamos ter guinaces normalmente guinaces de composição granodiurítica tonalítica os granitoides foliados onde a foliação normalmente ela se desenvolve por conta da isoorientação de biotita e esses granitoides foliados também partilham da mesma composição dos guinaces e também podemos ter alguns outros granitoides não deformados e fracamente foliados a não foliados bem isotrópicos todas essas rochas dentro daquele intervalo que eu comentei de 2 a 1.95 giga anos esses granitoides indeformados eles apresentam um intervalo um range de composição um pouco mais amplo normalmente ali granodiurítica cienogranítica monzogranítica alguma coisa de quartzo monzonítica também eles apresentam essa composição um pouquinho mais ampla em relação aos guinaces e aos granitoides foliados o interessante é que essas estruturas que confinam o minério essas zonas de saliamento elas se dispõem ao longo da província em três conjuntos estruturais principais um norte-sul um nordeste-sudoeste e um outro em menor escala ou em menor volume que seria o leste-oeste então aqui a gente tem algumas fotografias algumas imagens das rochas que hospedam importantes ocorrências e mineralizações vinculadas às zonas de saliamento então a gente tem desde granitos parcialmente potassificados com leve foliação a gente tem tonalitos e pórfilos também isotrópicos não deformados guinaces e granitoides de embasamento e a depender como essa como a reologia da zona de saliamento está dentro do depósito todas essas rochas podem apresentar também uma componente cataclasada formar aí granitoides cataclasados então cataclasito de granitos então aqui novamente alguns granitoides foliados também a gente consegue observar algumas rochas um pouquinho mais intermediárias e menos fracionadas a exemplo de dioritos e uma feição bastante uma característica bastante comum desses depósitos não só desse mas de todos os outros que estão aqui nessas duas fotografias à direita que é a ocorrência constante de diques de vulcânicas máficas ou então de vulcânicas intermediárias então essas vulcânicas elas ocorrem de forma bastante frequente ao longo dos depósitos da província a exemplo desses estruturalmente populados essas zonas de saliamento como eu comentei anteriormente elas podem formar cataclasitos mas também podem formar milonitos então é bastante comum a gente encontrar guinace milonitizado então o milonito de guinace milonito de granito milonito de quartos de espato pórfuro e consequentemente o desenvolvimento de estruturas vinculadas a essa deformação dúctil que seriam estruturas SC budãs que seriam minerais estirados e tudo mais e muitas vezes eu diria que quase sempre inclusive os minerais da alteração hidrotermal muitas vezes paralelos a subparalelos a essa foliação desenvolvida por conta dessas zonas de cisalhamento e quando muito próximo do minério bem proximal ao minério os granitos sendo eles indeformados ou não então os guinaces eles passam a assumir uma assinatura milonítica uma característica milonítica chegando a formar corpos efetivamente de milonito de granito por exemplo em relação da alteração hidrotermal independente do tipo de hospedeira que a gente tem normalmente se observa um primeiro estágio de alteração potássica vinculado aí que é responsável pela formação de feudispato potássico e consequentemente aí que denota uma coloração mais avermelhada as rochas que são submetidas a esse processo hidrotermal algumas vezes entretanto a gente também pode observar essa alteração potássica aí no entanto com biotita não mais com feudispato potássico embora a alteração com feudispato potássico que é essa aqui da esquerda ela é bastante comum e a mais recorrente nos sistemas minerais da província a com biotita ela ocorre porém um pouquinho mais restrita ou mais subordinada essa alteração ela é substituída ela é obliterada por um halo de alteração sericítica pervasivo ou então ali que se desenvolve ao longo da folhação da rocha e onde se encontra uma forte geração de sericita hidrotermal essa alteração sericítica ou essa alteração de mica branca mais fina ela temporalmente evolui para uma alteração com muscovita onde a muscovita muitas vezes assume uma textura um aspecto radial e consequentemente uma granulação mais grossa isso é uma característica não só pertinente a esses depósitos é controlar dos porestruturas mas também em todos os demais depósitos da província e é uma alteração muito importante pessoal porque normalmente o minério está geneticamente e temporamente vinculado a essa alteração com muscovita a gente consegue observar muscovita grossa bem formada e tudo mais e aí usá-los mais regionais mais tardios ou então mais distais do minério a gente pode encontrar uma alteração propilítica normalmente em estilo pervasivo em estilo disseminado alastrado pelas rochas com clorita com epíloto carbonato e outros minerais relacionados a alteração propilítica ou então a nível ainda um pouco mais regional e portanto de fluidos mais alcalinos e mais frios ainda uma forte cloritização onde é gerada basicamente ou majoritariamente clorita hidrotermal com outros minerais subordinados mas a clorita ela seria o mineral dominante também em estilo e essa cloritização ela é interessante que a gente consegue perceber ela muito bem ao longo da folhação que é imprimida aí as rochas e tudo mais então a folhação que muitas vezes é fortemente desenvolvida por conta desses filosilicatos aí da alteração hidrotermal que a depender do caso e de alguns autores pesquisadores inclusive chamam essas rochas aí de filonitos se a gente pegar aí essa história hidrotermal dos depósitos estruturalmente controlados a gente consegue perceber o que a gente tem as porções ali um pouquinho mais distais do minério relacionadas a uma alteração potássica as alterações mais intermediárias em relação aos veios mineralizados uma alteração com sericita muscovita enfim uma alteração alteração ali mais proximal muitas vezes do minério que seria uma alteração com clorita e principalmente com carbonato esse padrão que eu estou mostrando para vocês pessoal é um padrão espacial não é um padrão temporal tá bom normalmente o padrão temporal é o inverso comece primeiro aí com a alteração potássica e finaliza com a alteração clorita ok o minério nesse cenário aí controlado por zonas de cisalhamento então por filões certo a paragênese do minério ela é bastante simples ela é uma paragênese rica em pirita e rica em cálculo pirita que depende do caso pode ter alguma covelita alguma hematita associada mas é uma é um minério rico em pirita e calcopirita onde o sulfeto de cobre ele vai estar mais ou menos abundante a depender do depósito que se estuda certo e esses sulfetos esse minério de forma geral ocorre aí ao longo dos veios pode formar veios maciços de sulfeto raramente mas pode formar ok e normalmente nesses veios se observa ali quartzo recristalizado ao longo de bandas paralelas bandas quartzosas aí paralelas a foliação então é interessante que nesse minério normalmente o ouro está incluso na pirita como a gente consegue observar aí nessas figuras na primeira e na quarta figura então é bastante comum a gente observar ouro incluso e esse é um aspecto né ali dos depósitos estruturalmente controlados que são esses filões de quartzo relativamente espesso onde só vou trocar aqui ó opa pessoal aqui ó essas porções um pouquinho mais amareladas mais claras são os sulfetos incluídos aí dentro dessas estruturas ok e aqui um outro exemplo no caso do garimpo do aguinaldo onde se tem também veios deformados e tudo mais com sulfeto aí tanto pirita quanto cálco pirita relacionados vamos migrar um pouquinho para os depósitos disseminados agora sair dos sistemas estruturalmente controlados e falar um pouco dessas mineralizações disseminadas que estão aí incluídas hospedadas em granitos indeformados tá bom então quando se tem minério disseminado normalmente normalmente a gente observa o que? que esse minério que essas ocorrências ela está ali restrita a granitoides cujas idades variam de 1.9 até 1.86 giga anos ou então e ou né de pórfilos também de rochas subvulcânicas com idades também muito parecidas de 1.9 e 1.78 giga anos o interesse é que é independente do tipo do tipo de rocha se um pórfilo não normalmente não é uma regra mas normalmente se observa que esse magmatismo apresenta uma característica cálcio-alcalina o magmatismo que hospeda a mineralização disseminada são aqui alguns exemplos ao longo desse setor aí do domínio peixe de azevedo que são os depósitos disseminados em sistemas graníticos que a gente vai dar uma olhada em especial então é o seguinte em termos de rochas hospedeiras pessoal a gente vai ter dois grupos ali principais né ou em termos de composição em termos de composição a gente vai ter rochas cuja composição varia de tonalito a grano de orito ou então outro grupo um pouquinho mais subordinado que seriam rochas ali quartzo-monzoníticas e monzoníticas que estão aqui mais abaixo entretanto em termos de idade a gente vai ter basicamente três grupos principais de hospedeiras poderíamos ter um quarto se nós tivéssemos a datação do quarto evento aí de hospedeiras mas nós não temos então como a gente já tem os dados de três grupos principais ele nos indica o quê? que as hospedeiras elas podem estar relacionadas a um intervalo de idade de 2 a 1.95 giga anos o mais antigo um intermediário de 1.9 a 1.87 86 giga anos e um bem mais recente que estaria relacionado agora não a granitos aos termos plutônicos mas sim a pórfilos que são ali as unidades subvulcânicas no intervalo de 1.77 1.78 giga anos existe um quarto grupo não datado que seriam vulcânicas máficas, vulcânicas intermediárias que ocorrem na forma de diques parecidos com aqueles que eu comentei lá nos estruturalmente controlados que também ocorrem aqui nos seminários então aqui a gente tem algumas fotografias que indicam esses sistemas aí plutônicos certo? esses sistemas graníticos a gente vai ter aí granitoides rochas monzoníticas num amplo intervalo de 2 a 1.95 giga anos ou então ali rochas tonalíticas e monzograníticas no intervalo de 1.9 a 1.87 giga anos os pórfilos basicamente ali de composição tonalítica embora que não pareça mas é por conta da alteração potássica certo? que vão estar no intervalo principal de 1.7 embora haja pórfilos de 1.9 giga anos também já datados outro quarto grupo aí de hospedeiras que são basicamente os diques de vulcânicas intermediárias e diques de vulcânicas máficas aí que também são muito recorrentes e comuns nos depósitos e esses diques constantemente eles estão moderada a intensamente hidrotermalizados assim como sulfetados também como a gente consegue observar na fotografia em termos de alteração hidrotermal o que se observa? bem se a gente pegar todo o conjunto dos depósitos disseminados até hoje e tentar compreender como a alteração hidrotermal se comportou ao longo desses sistemas disseminados a gente observa que teria ocorrido um primeiro estágio que seria da alteração sódica pervasiva com geração de albita hidrotermal certo? só que essa alteração não está presente em todos os depósitos normalmente está ali em alguns poucos representantes em especial no depósito pé quente essa alteração ela é substituída e obliterada por uma intensa alteração potássica com fio de espato potássico e muito subordinadamente por biotita certo? e novamente aqui alteração potássica com fio de espato dando esse aspecto avermelhado para as rochas alteração ela evolui agora novamente bem parecido com os estruturais que é uma alteração com muscovita grossa certo? com bastante muscovita quartzo e essa alteração é importante como comentei anteriormente que o minério está relacionado a ela e por fim um halo de alteração propilítica mais regional mais distal ao minério em termos térmicos mais frio algumas fotografias para exemplificar essas alterações hidrotermais aqui a alteração sódica com geração de albito hidrotermal que dá esse aspecto esbranquiçado essa tonalidade leitosa aí as rochas aqui todo um gradiente da alteração potássica com fio de espato com potássico que converte ali até uma rocha bem potassificada bem mais avermelhada que em campo muitas vezes a gente nem pode imaginar que poderia ter sido um tonalito por conta da geração do fio de espato potássico hidrotermal aqui ó alteração com muscovita uma muscovita grossa que ela é muito comum muito recorrente bastante ampla ao longo desses depósitos a qual inclusive o minério ele está associado como eu comentei essa alteração regional que é a propilitização ou então a alteração propilítica que tende a dar a conferir aí um aspecto esverdeado para as rochas ok com toda uma paragênese mineral bastante específica da alteração propilítica com epídoto clorita calcita e outros minerais da alteração a exemplo de apatita titanita rutilo ok minério bem nesse caso especial dos depósitos disseminados o minério ele é basicamente um minério piritoso então a gente vai encontrar basicamente pirita podemos encontrar algumas concentrações ali mais restritas e subordinadas de cálculo pirita e depois também de molibdenita eles podem ocorrer mas no geral é basicamente pirita de tal forma que ela pode compor aí 95 90% do volume da zona sulfetada e mineralizada tá bom o minério ele pode ocorrer tanto de forma disseminada assim de forma que a gente normalmente entende como disseminada ou então formar ali alguns corpos maciços porém sem normalmente atrelado e geneticamente vinculado a alteração com o muscovita nesse minério piritoso nesse minério rico em pirita a gente vai ter o que o ouro normalmente incluso na pirita tal como a gente segue spoilers a gente consegue observar nessa primeira fotografia aqui da esquerda pessoal é um órfiro com os sulfetos disseminados também mineralizado com o ouro aí incluso inclusive e vamos migrar para o quarto e último tipo de depósito a gente falou de três aqui esse aqui vai ser o terceiro que são os depósitos venulares de ouro com metais base nesse caso em especial de ouro com chumbo e zinco e nesse caso em especial vai corresponder a uma classe de depósitos que contrasta bastante com as duas que a gente comentou anteriormente por que que contrasta em termos das hospedeiras nesse caso a gente vai observar vulcânicas sub-vulcânicas rochas sedimentares derivadas da erosão dessas rochas vulcânicas que no caso seriam rochas vulcanoclásticas vamos encontrar granitoides também porém numa escala num volume um pouco mais reduzido e esse magmatismo normalmente não vai ser mais um magmatismo calço-alcalino tal como anteriormente nesse caso tende a ser um magmatismo alcalino e até as idades aqui são diferentes se a gente observa principalmente a idade dos pórfiros vinculados a essas mineralizações a gente tem uma tendência principal tá bom de apresentar idades ali de um intervalo de 1.78 a 1.77 de anos esses depósitos com ouro chumbo e zinco eles estão ali no extremo sudeste da província eu comentei anteriormente enquanto os depósitos disseminados ó estariam principalmente nessa porção aqui à direita do diagrama extracásio do diagrama QAP e as rochas que hospedam depósitos de ouro com metais base apresentam composições mais fracionadas e mais evoluídas que variam ali de monso-granítica a principalmente álcool-feudispática granítica muito ali coerente inclusive esse magmatismo mais tardio que a gente vai comentar além desse magmatismo rochas vulcanoclásticas certo o que seriam essas rochas vulcanoclásticas seriam rochas sedimentares derivadas da erosão de edifícios vulcânicos então esse edifício vulcânico erudido produziu sedimentos que foram depositados muito proximal à sua área fonte e por conta desse curto transporte que esses sedimentos tiveram essas rochas vulcanoclásticas vão apresentar uma imaturidade química e textural bastante intrínseca a elas então vai ter bastante matriz vários fragmentos de rochas vulcânicas ou então de rochas graníticas como a gente consegue observar aqui nas figuras certo denotando aí essa imaturidade então essas rochas vulcânicas de forma geral elas vão estar dentro de um grupo lá que a gente chama de alvaca ok enquanto o conjunto magmático também teremos as plutônicas como eu comentei grano de oritos principalmente cieno granitos e tudo mais mas o principal vão ser os pórfilos então os pórfilos são essas duas fotografias aqui da direita eles vão ser um dos principais hospedeiros dessas mineralizações é importante interessante inclusive que essas unidades subvulcânicas elas apresentem essa textura micrográfica que é essa textura aqui essa fotomicrografia da extrema direita que vai indicar que a unidade passou por uma fase de saturação fluida no decorrer da sua cristalização mais precisamente nos estágios finais da sua cristalização ok e a alteração hidrotermal ela também é bastante similar aos outros depósitos embora tenha que coisas muito importantes que os vai diferir dos depósitos anteriores então se a gente presta atenção aqui ó essa centradinha aqui da extrema direita aqui superior a gente vai ver o que? a espacialização das alterações hidrotermais então teríamos uma alteração propilítica novamente mais ampla mais regional mais distal ou minério núcleo ou porções mais centrais principalmente nas proximidades dos pórfiros certo? uma forte alteração potássica com o feodispato potássico por vezes e é comum inclusive as margens dessa alteração potássica ser encontradas alteração argílica com caolinita e com smectita principalmente né? injeções e veios de quartos dispersos e ali truncando todos os estágios da alteração anteriores então são veios que vão apresentar uma variação de texturas muito amplas que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês e essa variação textural ela é muito importante pra interpretar o modelo genético inclusive e tudo isso ainda pode ser aí truncado por venulações tardias de hematita o que é muito comum nesses depósitos de ouro com metais de base de base certo? e normalmente capeando margeando o minério a gente tem um halo de alteração sericítica tá bom? a gente não vai ter ali aquele halo com oscovita tão bem desenvolvido nesse caso em especial a gente tende a ter ali uma alteração sericítica melhor é importante ressaltar pessoal que a alteração argílica muitas vezes ela é controlada por estruturas e essa alteração argílica em clima tropical é muito complicado muitas vezes da gente conseguir diagnosticá-la então se ela está controlada por estruturas facilita a nossa vida para tentar entender como que foi o padrão a evolução para a genética desses sistemas hidrotermais certo? e algo bastante importante desses sistemas de ouro com metais base relacionados é o processo aí é o estágio de silicificação e de ingestão de sílica por quê? porque esse estágio em especial vai nos mostrar que o fluido ele percolou por um nível crustal muito raso bem próximo à superfície por quê? por conta das texturas das estruturas dos veios e da própria silicificação em si então a gente vai encontrar desde brechas a exemplo dessa primeira fotografia sistemas e padrões em stock work muito bem desenvolvidos que seria essa fotografia aqui do centro ou então veios com textura em pente que seriam essas duas fotografias aqui dos extremos ok? esses veios com textura em pente eles mostram que os minerais eles se formaram das margens do veio para o centro com um processo de alternância entre os cristais que denota aí essa textura em pente que a gente chama elas tá bom? a esse estágio de silicificação a gente também consegue encontrar a lunita muitas algumas vezes não muitas mas algumas vezes e essa lunita ela é um mineral diagnóstico de um sistema mineral hidrotermal de vínculo magmático que no caso seria aí os epitermais então é bastante importante quando a gente encontra esse mineral ele nos dá um respaldo bastante importante quanto ao vínculo genético desse sistema hidrotermal que a gente está estudando né? e voltando aqui para a silicificação para a injeção de sílica são os veios né? a gente vai ter veios aí maciços que podem variar de 2, 3 a 4 centímetros de espessura que vão ter minério aí com eles várias texturas ao longo dos veios então podemos ter texturas do tipo combi que seriam as texturas de quartzo tipo pente texturas crustiformes texturas de zoneamento entre quartzo e carbonato texturas de espaços vazios que nesse caso que seria aqui a fotografia da esquerda que seria o vogue quartzo no caso que seriam cavidades de escape de gases então são texturas comuns esses sistemas vão ter brechas novamente aqui essa primeira fotografia que seria o zoneamento entre carbonato e quartzo e essas outras fotografias aqui à direita elas são muito importantes porque elas vão indicar a formação e a presença consequentemente de minerais placoides esses minerais placoides nesse sistema vinculado a metais de base a gente vai ter quartzo e vai ter calcita e é um outro diagnóstico muito importante para o vínculo genético dessas mineralizações em um aí ambiente o minério bem também diferente do caso anterior o minério ele vai ser um minério com proporções bastante equivalentes de pirita esfalerita e galena respectivamente aí sulfetos de ferro zinco e chumbo e com menores concentrações aí sulfetos de cobre exemplo de genita ou pirita e esse minério vai estar dentro dos veios de todo aquele conjunto de veios que eu comentei anteriormente aqui com vocês e sempre margeados aí capeados para um halo de alteração sericítica e nesse caso especial o ouro sempre vai estar incluso novamente na pirita ou então alguns casos incluso na galena que por sua vez está incluso aí na pirita geoquímica pessoal se a gente observa exclusivamente a geoquímica de rocha total das hospedeiras desses depósitos vamos esquecer as rochas que são assim secas que não passou fluido por elas tá bom vamos considerar ali as hospedeiras principais dos depósitos então a geoquímica vai dizer o que que os granitoides ali disseminados então os granitoides afetados por os homens de exalhamento vão apresentar uma afinidade geoquímica basicamente cálcio-alcalina de médio a alto potássio meta a pera luminosa e principalmente magnesiana essa é a característica em termos de tipologia granítica basicamente granitos do tipo I que é muito vinculado muito coerente a toda paragênese acessória desses granitos que normalmente é coramblenda apatita titanita que são fases comuns de magmas hidratados e oxidados derivados de sistemas cálcio-alcalinos em relação a ambiência tectônica vão ser ali um sistema magmático vinculado a margens continentais ativas a zona de subducção que vão gerar arcos magmáticos continentais em contrapartida se a gente observa ali os sistemas vinculados a ouro com metais base a gente já muda essa característica então agora a gente tem o que? uma série alcalina de alto potássio agora ferrosa não mais magnesiana que em termos regionais dentro das unidades mais tardias ali de 1.78 1.77 gingaandos vinculadas a esse magmatismo alcalino do tipo A então a gente consegue observar o sistema disseminado os granitos tipo I e sistemas coro e metais base uma tendência não é uma regra mas uma tendência em estar relacionados a esses temas mais alpídeos ok? vamos dar uma passada rápida pelas inclusões fluidas como a gente tem aí um pessoal bastante heterogêneo que está assistindo a live aqui a palestra o que seriam inclusões fluidas né pessoal? seriam basicamente cavidades de fluido que são aprisionados nas imperfeições cristalinas de um mineral gerado por conta de um processo hidrotermal ou seja passa-se um fluido esse fluido forma o mineral esse mineral no processo de crescimento e precipitação tem várias imperfeições que conseguem capturar parte do fluido do qual ele derivou então consequentemente ao estudar essas inclusões essas bolinhas de água aí a gente consegue informações de temperatura de densidade de composição do fluido estimar a pressão inclusive aí de formação do mineral e consequentemente até do minério então quando a gente está relacionado aí aos sistemas estruturalmente controlados o que nós observamos? basicamente um fluido rico em água tá bom? de menor temperatura e ampla salinidade e um fluido acoso rico em água com bastante dióxido de carbono e portanto de menor salinidade e maior temperatura quando a gente migra para o sistema disseminado começa a mudar um pouquinho então a gente vai ter novamente o regime acoso com inclusões acosas basicamente a aguinha lá dentro das inclusões e um outro sistema de inclusões que a gente tem a inclusão com água porém se você conseguir observar um cristal de sal indicando que o fluido também foi um fluido salino relacionado à precipitação do minério então teríamos inclusões de alta salinidade e temperaturas um pouco mais altas e um regime de fluidos ali de menor salinidade porém temperaturas menores também e ainda nesses sistemas disseminados a gente também observa a exemplo dos filonares inclusões com dióxido de carbono inclusões acucarbônicas também elas estão presentes não em todos os depósitos em alguns mas elas estão presentes lá e normalmente se observa o que quando se tem esse regime acucarbônico com dióxido de carbono normalmente também se tem fluidos de alta temperatura porém de menor salinidade no sistema em comparação aos depósitos de ouro e metais base a gente tem basicamente um fluido aquoso basicamente água lá dentro tá bom com um amplo aspecto espectro de salinidade tá bom de baixa moderada salinidade porém de temperaturas relativamente baixas ali na média de 200 210 graus isótopos estáveis pessoal o que esses camaradas vão dizer em relação ao processo hidrotermal isótopo estável é uma ferramenta muito importante porque permite rastrear a fonte o que significa isso permite a gente ter ideia ter noção qual foi a fonte o reservatório geológico do fluido de onde veio o fluido de onde veio o enxofre e de onde pode ter vindo o metal consequentemente tá bom então eles são importantes para rastrear a fonte aí dos componentes do sistema então quando a gente vai para os isótopos de enxofre o que que se observa basicamente que os sulfetos analisados galena esfalerita pirita molibdenita eles têm uma forte assinatura magmática e a depender do caso também uma forte assinatura vulcânica relacionada então novamente aí nos dizendo que os fluidos foram pertinentes foram derivados de um sistema magmático quando se observa os isótopos estáveis de oxigênio aqui no eixo x do diagrama e os isótopos de hidrogênio no eixo y representados pelo épsilon deuterium ok a gente observa o que? novamente o mesmo padrão aqui ó esses temas disseminados basicamente de assinatura magmática uma pura assinatura magmática ou seja a água veio de um processo magmático enquanto os propósitos ali relacionados ao metais básicos mas aqui para baixo o que significa um pouquinho deslocados da água magmática mas em direção à água meteórica indicando também que eles tiveram uma contribuição talvez pequena mas uma contribuição de fluidos externos de fluidos meteóricos do sistema ok e a química mineral a famosa química mineral atual o que ela vai nos dizer bem química mineral pessoal para quem não sabe é uma sistemática que a gente adota para analisar pontualmente um mineral e saber a sua composição a partir da composição pontual de um mineral seja por microsonda por laser ablation que seria o LA e CPMS a gente consegue várias informações certo seja obviamente da composição mas também da temperatura da pressão da fugacidade de oxigênio certo da fugacidade do magma inclusive que no qual se gerou esses minerais a química da clorita hidrotermal o que se observa independente pessoal do tipo de sistema que nós estamos tá bom preste atenção nesse diagrama aqui ó os pontos ó sempre vão estar no meio do diagrama então nos sistemas filonianos a clorita apresenta uma composição brunsvigítica o que significa isso é uma clorita com composições intermediárias de ferro e magnésio o mesmo padrão para os sistemas disseminados uma composição brunsvigítica também mesma coisa para os sistemas venulares de ouro com metais base associados quando se observa a mica branca a muscovita ou então a sericita o mesmo padrão em todos os depósitos o que significa isso um trend tá bom um trend as composições da muscovita e da mica branca elas variam da composição da muscovita até a composição fengítica normalmente ali quase que em posições intermediárias desses membros finais então seria aqui ó essa composição aí muscovítica fengítica para os sistemas filonares para aí os sistemas disseminados e também aqui para os sistemas venulares de ouro com metais base acionados tá bom algo bastante interessante que a química mineral da clorita pode nos dizer é a temperatura de formação dessa clorita então quando a gente observa esses variados sistemas hidrotermais a gente percebe que normalmente a temperatura tá ali ó próxima dos 300 310 330 graus céus de geração dessa clorita os intervalos principais o pico principal dos lados ok outro estudo aí de elementos traço agora em pirita que foi desenvolvido pelo Andrei no TCC dele agora desenvolvendo aí ao longo do mestrado o interessante a gente observou o que? que dentro da pirita se observam concentrações bastante significativas de níquel e de cobalto que são dois elementos que não deveriam estar relacionados a um magmatismo granítico né porque níquel e cobalto geralmente estão relacionados a um magmatismo máfico a um magmatismo ultramático mas se observou por exemplo que a pirita de alta floresta dos sistemas nesse caso especial filonares apresenta composições ali relativamente altas inclusive desses elementos compatíveis no caso de níquel e aí de cobalto tá bom e a idade do minério né pra gente depois já caminhar pro estágio final aqui da apresentação seguinte pessoal antes se imaginava que a metalogênese da província ou seja os estágios responsáveis pela formação de depósitos de ouro da província eles teriam ocorrido ao longo de três intervalos principais ou seja a metalogênese aurífera da província teria ocorrido em um intervalo de 1.98 a 1.90 giga anos um segundo intervalo ali por volta de 1.86 giga anos e um outro intervalo mais jovem por volta de 1.78 1.77 giga anos mas isso com base naqueles daqueles três eventos de plutônicas que eu comentei anteriormente então existia minério contido num granito datava-se o granito então imaginava que esse granito teria sido responsável pela sua mineralização datou-se por urano e chumbo o granito e por inferência se obteve se estimou na verdade se interpretou a idade do minério como sendo essas três principais bem existe a técnica reno-osmio que atualmente é a melhor técnica para datação de mineralização de sulfetos de mineralização sulfetada porque agora você data o sulfeto e se o ouro está incluso no sulfeto ao datar o sulfeto a gente sabe a idade do minério aurífero certo então foram coletados aí pintas de vários depósitos principalmente aí dos depósitos disseminados e por surpresa se obteve uma homogeneidade isotópica dos dados de rênio e das idades geocronológicas no intervalo de 1.78 giga-anus então aqueles três eventos lá que eu comentei anteriormente em termos de metalogênese eles não existiram efetivamente o qual existiu teria sido o único evento metalogenético responsável pela precipitação de minério na província que teria sido no intervalo de 1.78 giga-anus tá bom então aqueles outros dois intervalos mais antigos próximos de 2 giga-anus e de 1.86 giga-anus só foram eventos magmáticos de geração de hospedeira então o fluido passou por rochas que já existiam há bastante tempo e mineralizou essas rochas o evento de passagem de percolação de fluido foi por conta de um evento magmático de 1.78 giga-anus e o mesmo se observa para os depósitos de chumbo e zinco cujas idades argônio-argonio da sericita que baliza ali o minério também deu 1.78 1.77 giga-anus então dentro desse contexto todo se a gente observar hospedeira observar alteração hidrotermal e tudo mais geocronologia claro mas principalmente geoquímica a gente vai cair num sistema magmático hidrotermal que teria sido responsável pelas mineralizações auríferas primárias da província então dentro de um sistema magmático conforme se tem a cristalização de um magma granítico esse magma deixa para as fases residuais uma fase fluida rica em água elementos incompatíveis sais voláteis e metais tá bom esse fluido vai gerar um sistema magmático hidrotermal por conta que ele foi gerado essa cristalização de corpos graníticos consequentemente esse fluido tende a ascender para as porções mais apicais aí da câmara magmática e depois sair do sistema que gerou esse fluido e hidrotermalizar aí as encaixantes do evento térmico de 1.78 giga-anus nesse sentido o fluido teria saído dessas rochas mais jovens de 1.78 giga-anus e hidrotermalizado as outras unidades também da província é o que se espera é o que se imagina atualmente então esse contexto que a gente tem com granitos grandes tipo í e tudo mais é um é todo um ambiente toda uma estruturação típica de um magmatismo altamente atrelado ou vinculado às zonas de subducção ambiente de construção de arco mas não qualquer zona de subducção uma zona de subducção do tipo oceano continente com a respectiva geração aí de um arco continental então dentro desse ambiente de zona de colisão com geração de magmatismo granítico e consequentemente aí a geração e a instalação de um sistema magmático teriam vinculado a todas as alterações hidrotermais que a gente descreveu alteração sódica mais profunda potássica profunda mas não tão assim e as mais rasas clorítica selicítica e propilítica por exemplo dentro aí desse sistema magmático hidrotermal portanto tudo isso tem permitido que a gente interpretasse o que? sistemas do tipo pórfiro em maior profundidade quando se tem ali um ambiente plutônico propriamente dito instalado e representantes rasos que são sistemas epitermais que são os fluidos que percolam aí em ambiente vulcânico tá bom? dentro desse sistema nós possivelmente teríamos os sistemas disseminados e muito talvez ou talvez os filonários dentro de um sistema pórfiro ou enquanto os sistemas venulares de ouro com metais bases e talvez os filonários também relacionados aos epitermais por que os filonários? bem porque eles podem ser representantes aí de sistemas pórfiros ou então sistemas epitermais deformados e se realmente for isso seria um outro evento outro estágio de minério talvez mais antigo também poderiam estar relacionados a um ambiente metamórfico a um sistema metamórfico hidrotermal e portanto não mais pórfiro e epitermal porém talvez de ouro orogênico mas isso a gente vai ter que continuar a estudar melhor de forma mais sistemática esses sistemas aí filonários para saber se eles realmente são sistemas metamórficos hidrotermais ou de fato são sistemas magmáticos hidrotermais porém mais pretéritos então dentro desse contexto que a gente tem de sistema magmáticos hidrotermal tipo pórfiro e epitermal teremos assim rapidamente pessoal a hospedeira ela só serve como uma barriga de aluguel tá bom então independente do intervalo da idade da hospedeira ela já está lá quieta então nessa hospedeira aí rochas vulcânicas subvulcânicas principalmente de 1.78 giga anos essas rochas geraram o sistema hidrotermal por conta de liberação de fluidos que elas geraram e consequentemente permitiram a precipitação do minério de idade estateriana ou seja de 1.78 giga anos as inclusões fluidos os isotopos estáveis e a química mineral indicam que os sistemas se posicionam se posicionaram em níveis crustais distintos então teríamos sistemas mais profundos ali de 8 7 quilômetros de profundidade normalmente aqueles com dióxido de carbono associado sistemas disseminados mais rasos de no máximo 4 quilômetros de profundidade e sistemas extremamente rasos de ali 2 quilômetros que são os epitermais vinculados a fluidos que percolam em ambiente vulcânico por isso todas aquelas texturas de veios de quartzo que a gente comentou anteriormente que são as típicas texturas de percolação de fluido em nível crustal muito ágil então no panorama geral aqui da ópera pessoal o que a gente tem todas aquelas idades das hospedeiras aqueles 3 eventos magmáticos nada mais são do que eventos magmáticos que geraram rochas plutônicas e ou vulcânicas e só e o minério que é essa barra as idades do minério que são essa barra aqui ó em amarelo ok elas estariam relacionadas e atreladas ao último estágio magmático ou seja aquele evento de 1.77 78 giga anos então o evento aurífero da província possivelmente tanto para ouro de cometais de base ou então ouro disseminado estaria vinculado a esses sistemas aí magmáticos mais recentes então o evento térmico causativo seria esse magmatismo mais tardio mais intracratônico certo de rift intracratônico mais evoluído enfim aquele magmatismo ali alcalino do tipo A e isso a gente observa em todos os depósitos então em quase todos os depósitos sempre a gente observa isso aqui ó pórfilos pórfilos ó quando zonas mineralizadas aqui ó pórfilos mais mais recentes essas unidades aí que indica esse magmatismo mais jovem são bastante comuns na província estão mineralizados e estão hidrotermalizados inclusive então dentro desse cenário todo possivelmente a gente teria um magmatismo alcalino magmatismo mais tardio mais fracionado evoluído que teria sido a fonte térmica e causativa nesse momento que se compreende pelo menos como ali os responsáveis pela mineralização pela aurífera da província talvez tenha outros eventos pode ser que tenha tido mas os dados que a gente tem até então eles nos indicam fortemente pelo menos para o minério disseminado e o minério venular de ouro com mentais base atrelado a esse magmatismo pós-tectônico esse magmatismo aí de rift intracratônico a instalação de um sistema magmático hidrotermal em uma crosta muito mais espessa ou seja fugindo do padrão dos pórfiros fugindo do padrão dos epitermais típicos das zonas de colisão propriamente dito daquele evento principal de construção do arco que é o padrão aquele magmatismo alcalino e tudo mais que a gente observa nos Andes observa na Indonésia com as respectivas geração de pórfiros de cobre pórfiros de molibdene pórfiros de coro ao invés de nós estarmos aqui a província no caso estar nesse contexto de subdução basicamente aqui nessa região nesse estágio tectônico um pouco mais tardio beleza com a geração de sistemas similares do tipo pórfiro e epitermais beleza pessoal bem era basicamente isso então só para finalizar aqui rapidamente agora e já fugir bastante um pouco do horário de vocês rapaziada é que os próximos passos aí do grupo de pesquisa nosso Geolite lá da USP basicamente estudar avançar nos estudos de química mineral seja para vetorização geoquímica ou então aí para outras informações que a química mineral nos dá assim como a assinatura geofísica que os depósitos ou então zonas potencialmente mineralizadas podem nos apresentar e claro avançar na compreensão também de sistemas auríferos estruturalmente controlados tá bom então esse agora tem sido um pouco o foco dos trabalhos aí do nosso grupo de pesquisa lá da USP e da UNESP então aqueles que se sentirem interessados acharem sentirem-se tocados pela metalogênese podem vir conversar com a gente que a gente pode ver o que a gente consegue aí bolar de projetos para vocês fazerem futuramente numa eventual aí ida para pós-graduação ou não né se tiverem interesse e no mais né esse trabalho todo que eu apresentei para vocês não é trabalho de uma pessoa só é de todo um grupo de pesquisa de agências de fomento certo de órgãos aí vinculados ao governo da cooperativa também de garimpeiros que nos ajudam bastante em campo e tudo mais tá que então não é um trabalho de uma mão mas de uma mão de um coletivo aí de mentes de ajudas de ideias e tudo mais ok em especial tudo isso eu agradeço enormemente aí o Estudante Chapter da Unesp por ter pedido que eu encerrasse aí esse ciclo de palestras de vocês aqui desse momento caótico nosso de quarentena beleza pessoal então era basicamente isso que eu tinha para comentar com vocês quem quiser entrar em contato tirar dúvidas depois pedir material alguma coisa ou conversar qualquer coisa tá aqui o meu e-mail sintam-se totalmente à vontade para me escrever ok e a gente vai tricotando e trocando figurinhas a partir de então maravilha é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção é muito obrigado Rafael foi uma ótima apresentação aí dá saudade das aulas que eu não estive com você mas é isso aí pessoal quem quiser fazer pergunta pode usar o chat ou se quiser falar pelo microfone também se você à vontade vou começar aqui tá bom Nadine ah meu Deus do céu começou beleza Rafa parabéns pela apresentação tudo bom tudo ótimo Rafa eu tinha umas perguntas aqui mas uma simples para começar quando a gente começa a falar de controlado estruturalmente há uma estrutura assim regional que controle ou um padrão estrutural na província que marque o posicionamento dos corpos tá vou começar com essa primeiro deixa você responder tá na província Wanderlei existe um padrão estrutural onde o principal padrão ali estrutural independente se para veio ou então para disposição geométrica ou a espacialização dos pultos graníticos é uma estrutura NWCE tá bom então normalmente a província tende a ter as suítes as rochas as unidades dispostas ao longo dessa estrutura até a própria suíte tem a própria suíte não mas a própria província tem essa esse padrão estrutural NWCE e quando a gente vai para os depósitos estruturalmente controlados os veios eles também apresentam a grande maioria dos depósitos desse padrão NWCE e um outro conjunto assim um pouquinho mais restrito de depósitos e ocorrências apresentam veios na direção leste-oeste ou então veios na direção norte-sul mas o principal é NWCE ah bacana e a outra Rafa vejo que vocês fizeram um estudo bem denso assim vários depósitos né fizeram química mineral da clorita mas se chegaram a fazer algum estudo comparativo da fertilidade daqueles granitos que vocês acham que são causativos usando o zircão e a patita sim eu não mas não sei se você conhece o Vanderlei a Verônica Trevisan que está em processo de finalização do doutorado dela lá no Unicamp uma das temáticas do doutorado dela é justamente isso a fertilidade de magmas tanto por o que a geoquímica de rocha total indica assim como os elementos traço em zircão o que eles também indicam certo eu não apresentei aqui por uma questão de ética né como ela não apresentou ainda então seria justo eu apresentar né então mas sim teria sim tem sim estudos nessa vertente e esse ano aí possivelmente ali por agosto talvez setembro ela vai já disponibilizar os dados por conta da defesa do doutorado dela bacana já posso já posso te adiantar que indica sim a fertilidade indo em caminho a esse intervalo aí tá bom de idade muito interessante pelo que você colocou então as mineralizações todas elas têm uma uniquidade né e elas se associam a fase final de um granito a evolução de uma suíte mas tem umas idades novas assim do trairão de mineralização de 1.8 1.805 e aí isso estaria antes de toda essa suíte então pode terminar desculpa pode terminar não não é isso aí mesmo ao menos antes da suíte mais evoluída ah então essa idade aí de 1.8 por exemplo o Vanderlei é uma idade obtida por chumbo chumbo tá bom então uma idade que tem uma certa imprecisão porque ela não tem ali a assertividade e a curaça de uma idade reniós eu não estou desmerecendo a idade eu estou apenas olhando falando criticamente o que significa um dado proveniente de uma datação chumbo chumbo tá bom e essa datação chumbo chumbo ela tem um erro bastante grande então quando a gente plota essa essa idade junto com as outras as idades se sobrepõem por conta do erro tá bom bacana bacana legal viu parabéns de novo valeu você literalmente vestiu a camisa finalmente tornei pública ela mas Vanderlei eu não estou dizendo que só tem que só teria ocorrido um único evento na província tá bom o que eu quero dizer é que pelo que a gente sabe tudo mostra um único evento a gente tem que agora datar efetivamente os depósitos estruturalmente controlados pra ver qual que é a idade desses camaradas aí né ou os datados se tornarem públicos né é exatamente exatamente valeu Rafa obrigado valeu rapaz muito bom mesmo Andres pode perguntar se tá aí na fila Andres eu tava falando de dar risada das piadas do Vanderlei aqui bom Rafael você deixou bem claro né que o evento mineralizante é esse de 1.7 que tá associado né ao magmatismo alcalino mas aí quando a gente lembra do artigo do CIDR de 2005 que ele plota os porfuros segundo suas filiações antogenéticas no strekaisen no geral a gente tem porfuros ricos em molibdênio tungstênio no campo alcalino só que no entanto você falou a província é essencialmente aurífera então como que se dá essa relação aí do magmatismo alcalino e a mineralização ser essencialmente de ouro essa é uma última uma última uma ótima pergunta Andres tá bom eu vou me respaldar nela por conta do coeficiente de partição dos metais tá bom em especial o coeficiente de partição do cobre do ouro e do molibdênio tá por que que eu vou respaldar se você depois eu posso até passar um artigo pra você que o Richard inclusive discute essa questão por que a gente tem tantos pórfiros ou sistemas magmáticos hidrotermais auríferos nesse contexto que a província tem o mesmo a gente observa em vários depósitos muito parecidos lá da China porque a gente teve um magmatismo que foi uma refusão de crosta e por conta de ser uma refusão de crosta por conta do comportamento da compatibilidade do ouro em função a essa refusão de crosta ele tende a sair da crosta e se incorporar ao magma gerado muito mais facilmente do que o molibdênio e do que o cobre então o que a gente teria um magma residual ou magma gerado por refusão mais rico em ouro enquanto as fontes estariam mais enriquecidas em cobre ou então em molibdênio beleza a gente continua essa discussão depois maravilha mais alguém pessoal todo mundo muito quieto todo mundo com fome já diga lá Luiz bom apresentação maravilhosa muito boa parabéns fiquei com uma questão uma pouca até a orelha nessa questão da única mineralização foi feito algum estudo das inclusões fluidas para ver as isócoras se batem todas elas com esses dados existe as isócoras tá bom sim delas e o que a gente observa que as isócoras as inclusões Luiz daquelas daquelas assembleias de inclusões fluidas com fluido acrocarbônico elas normalmente elas indicam pressões maiores tá bom então quando tem sistema rico em fluido acrocarbônico geralmente indicando ali pressões que indicam profundidades de 8 quilômetros 7 teve umas ali que indicaram 9 quilômetros mais ou menos quando a gente passa por um regime mais ali salino as isócoras começam a indicar um sistema um pouco mais raso ou intermediário ali na faixa de 4 ou 5 quilômetros depois aquele regime essencialmente acoso que indica no máximo profundidade de 2 quilômetros então a gente tem todo um padrão de migração de ex solução de fluidos ao longo da crosta por exemplo que foi representado pelo menos aprisionado por conta das inclusões fluidas mas existe sim essas isócoras show obrigado Nafa opa deixa eu ver minha água olá 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 está me escutando pode falar estou sim desculpa confundi o português e o espanhol excelente apresentação obrigado Rafael gostaria de saber mais um pouquinho sobre a química mineral da pirita na verdade porque ela é rica em cobalto e níquel mas pelo que eu tenho estudado aqui um pouco isso tem relação com as condições de não ebulição ou uma ebulição suave então queria saber mais um pouquinho como que você explica no contexto do porte em um ambiente termal no sentido de da onde essa pirita estaria qual a profundidade se existe algum indício de que tenha cobre chumbo prata e ouro sem estar relacionado com o bauteníquel ah sim ótima pergunta Lohana eu ia comentar mas eu fiquei olhando aqui pro relógio acabei nem comentando muito a respeito disso daí essa questão mas seguinte essa assinatura dessa pirita aí com níquel e cobre ela também tem cobre ouro arsênio ali mas o que chamou atenção é esse níquel e cobalto então o que a gente tem tentado atrelar por exemplo nesse caso aí dessa assinatura da pirita a gente tem discutido uma eventual contribuição máfica desse magmatismo granítico por que essa eventual contribuição máfica bem a gente tem o arcabouço geológico regional que indica que os depósitos estariam vinculados a esse estágio um pouquinho mais tardios e nesse estágio um pouco mais tardio na província a gente tem ali um magmatismo atualmente chamado de magmatismo bimodal inclusive e na escala dos depósitos em especial nesses que foram feitos as análises de química mineral na pirita a gente tem diques de vulcânicas máficas certo hidrotermalizados e sufetados também né então a gente tem tentado atrelar ou pelo menos indicar e discutir alguma possível contribuição na fonte desse magmatismo máfico aí é ok obrigada imagina mais alguém deixa eu ver se aqui tem alguma coisa é acho que tá muito com fome já né se ninguém mais tiver alguma questão a gente pode encerrar novamente agradeço a você Rafael por fechar esse ciclo nosso de palestras derivadas da quarentena agradeço também as pessoas que acompanharam aqui as nossas apresentações e muito obrigado ao apoio de vocês aqui para a gente continuar fazendo as apresentações valeu Nadine valeu pessoal do Student Chapter tá bom sempre contem comigo para vocês precisarem não só como advisor mas também aí como um colega como companheiro de profissão de vocês tá bom a gente sempre está disponível para ajudar novamente obrigado aí pelo pelo convite valeu pela participação do pessoal aqui na palestra também para assistir tudo mais valeu pessoal qualquer coisa podem me inscrever fiquem à vontade certinho então gente muito obrigada e boa noite boa noite pessoal fiquem bem aí valeu tchau tchau boa noite valeu